Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Bernardo e eu tô jogando Roblox, como sempre, né? Daqui a pouco, eu e meu tio, que é o Enzo, que também tá gravando um vídeo, a gente vai jogar Fera da Marreta. Só que o vídeo vai ser do Enzo. Eita, desculpa. O que que eu ia falar? Não, era o clube, não. Oi, desculpa, Thaís. Bora fazer uma batalha, bem rato, de nós, oi. Tá, bora se encontrar naquela casinha. Não, mas eu tô na árvore. Bora pra casinha, porque... Tá bom. Aqui, ó, não vai ficar nem aqui, ó. Em cima dela, tá? Tá. Só falta a gente... Acho que eu tô te vendo. Aqui, ó, oi. Eu tô aqui. Bora fazer uma batalha. Um, dois, três e já! Eu matei você, e você me matou. Não, não foi a mesma pessoa que matou a gente. Caraca. Bora ir pro mesmo lugar. Ai, gente! Bora ir pro mesmo lugar, pra fazer a batalha. Matei outra pessoa. Bora ir pro mesmo lugar, que eu nasci bem perto dele. Eu tô indo. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo, eu. Vai, rapidinho, só um... Rapidinho. Que eu caí. Ó, tá. Ó, é pra gente falar de... Ao mesmo tempo. Ai, eu tô caído aqui também. Ai, que chato. Bernardo. Ai, gente, a gente vai mudar de mundo. Deixa a gente mudar de mundo. Gente. Ai, a gente vai começar a batalha. É, a gente começa a batalha rapidinho. Mas, cadê você? Cadê você? Ai, eu nasci perto daqui, ó. Vai pra lá, vai pra lá. Que eu vou lá pra lá também. Eu também nasci. É, aqui nessa torre? Não, ó. Eu tô subindo nela. É em qual? Em qual? Essa daqui, ó. Essa é grandona, aqui, ó. Rapidinho, que eu morri. Essa daqui, ó. Eu não sei se eu sei ela. Eu não consigo subir pra você. Então, sabe? Vai pra lá. Antes de você. Ah, eu caí. Cheguei no lugar da torre, hein. Cheguei nos lugares da torre. Tá, rapidinho. Bora pra essa torre aqui, ó. Que ela vai, ó. Vamos pra pequena. Presta, ó. Onde? É, só. Ah. Vem pra dentro dela. Eu acho que eu sei. É, essa daqui, ó. Não sei como sobe. Eu tenho um jeito facinho. Ó, deixa subir aí pra você. Ai, acho que é... Pula aqui. Vou pular aqui. Ai, eu tô te vendo. Pula aqui. Eita, você caiu, né? Eu vi. Mas eu consigo. É, Bernardo. Você tinha só começar? Não, Bernardo. Não há. Ainda não começou. Ai, eu não lembro. Deixa eu te matar, porque ainda não aconteceu. Quando você matou? Três. Eu posso te matar? Só porque você me matou na hora errada. É verdade. Mas eu te matei, porque você tinha me matado naquela hora. Mas eu nem sabia que era você. Não, eu não vou. Vou te matar. Ai. Não, mesmo assim eu vou te matar. Tá bom. Só porque tu me matou. Cadê você, Bernardo? E aquilo que eu quero falar, porque eu não quero morrer. Não, mas você me matou. Eu vou te matar, Bernardo. Cadê você? Tenta. Tentas. Você tá com... Sua vida tá amarela, né? Hã? Sua vida tava amarela, né? Tá Gente, esse vídeo vai ficando por aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo e... Tchau! Ai, tem gente que tá me matando Prefira ele me matar pra eu se ele... Tchau! Pai, manda um beijo pra ele Tchau! Tenta me achar por enquanto Rodrigo! Ai! Rogério! Rogério! Tio, eu dou um beijo 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 Apennhal, já acabou o seu vídeo? Não Então, gente O meu vídeo ainda tá jogando E o duembro acabou Então vai lá pro vídeo dele Que ele vai postar, né E eu tô deixando um card por aqui pra vocês Não, Bernardo, você nem saber botar card Você sabe aí e fala que vai botar, né É, não sei Ele vai botar no link da descrição o nome do meu canal É, pra vocês verem Não dá link não, ele vai saber o nome do meu canal na descrição É É, eu caí pra fora Eu não posso morrer Eu não posso Não, não Bernardo, acaba o seu vídeo também Então, meu vídeo vai ficando por aí Espero que vocês tenham gostado Então, tchau Eu morri